Olá, eu me importo com você. Já lavou as mãos hoje? Quantas vezes? Saiu de casa? Usou a máscara? Cuide de você e de quem está perto de você. Lembre-se, estamos sem os computadores da aba. Nossos encontros estão sendo diferentes. Pelo YouTube, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 é um plano de ação. Até 2030, podemos encontrar formas de proteger o planeta e a vida. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável envolvem todo o mundo, estimulam ações para os próximos 10 anos em áreas importantes para a humanidade e para o planeta. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12. Consumo e produção responsável. Até 2030, podemos adotar estilos de vida mais sustentável. Reduzir o consumo, escolher produtos que gerem menos resíduos ou que possam ser reutilizados. Para um planeta sustentável, é preciso pensar no que compramos e como vamos descartar. Consumo sustentável é conhecer todo o caminho do produto até chegar em nós. Quanto mais compramos, mais recursos naturais consumimos para produzir. Mais água, mais energia, mais lixo. Os recursos naturais são limitados. É necessário uma ação consciente. Tudo vem de algum lugar da natureza. Os metais podem ser encontrados, misturados no solo e nas rochas. Pertinho de nós também encontramos os metais. Nas panelas, armários, talheres, carrinhos, brincos, anel, pulseira, presilhas, bicicletas, latinhas de refrigerante, no celular. Os metais estão por toda parte. Os metais podem ser separados em dois grupos. Os ferrosos, compostos por ferro e os não ferrosos. Os ferrosos, ferro e aço. Utilizados em utensílios domésticos, ferramentas, peças de automóveis, latas de alimentos e de bebidas. E nas construções. Os não ferrosos, alumínio, cobre. Encontramos nas latas de bebidas, janelas, cabos telefônicos, encanamentos. Também temos os chamados metais pesados. Níquel, chumbo, zinco, mercúrio. Encontrados nas baterias. De carro, de celular, telhados, lâmpadas fluorescentes. Para os metais pesados, a reciclagem é mais complexa. Pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes. Possuem metais como o mercúrio, o zinco. E se jogados no chão, contaminam o solo e os lençóis de água. A reciclagem de materiais que contém metais pesados são possíveis. Porém, são caros e nem todas as indústrias que produzem se responsabilizam por seu destino final. Os outros metais podem ser reciclados. Suas propriedades são mantidas. A dureza, resistência, versatilidade. Para identificar, o cesto amarelo é onde descartamos os metais. As latas podem retornar em forma de novas latas. Ou como arames, partes de automóvel, dobradiças, maçanetas. E podem ser reciclados infinitamente. Você sabia? Para separar os metais dos outros componentes, é feito em altas temperaturas. Com elevado consumo de energia. A reciclagem dos metais também é importante para economizar energia. Consumir menos é preservar. Não desperdiçar. Não poluir. Atitude positiva para a humanidade e para o planeta. O objetivo de desenvolvimento sustentável 12. Consumo e produção responsável. Tudo vem de algum lugar da natureza. Te inspirou a ter uma atitude positiva? Nos conte. Compartilhe. Como puder. Ou quando estivermos em roda. Utilize a quarentena para ser sustentável. Atitude positiva hoje. Pense no hoje e no amanhã. Lembre-se. 2020 entrará para a história. Como ano da pandemia do Covid-19. Um evento desses afeta a vida de todos nós. Ficando em casa. Estamos cuidando dos cientistas também. Dando tempo para que eles produzam a vacina. Lave as mãos. Fique em casa. Se sair, use máscara. Cuide de você e de quem está perto de você. Nos vemos em breve. Nos acompanhe. Até que tudo passe. Peça aos seus pais para seguirem o Instagram da ABBA. E para se inscrever no canal do YouTube. Portal ABBA Digital. Até mais. Até mais.